O que é posicionamento? Essa pergunta também é legal, hein? O que é posicionamento? Galera, posicionamento, eu acho que, tipo assim, o pessoal que já joga há bastante tempo não faz nem sentido essa pergunta, né? Mas eu vou responder ela por causa que tem muitas pessoas novas que estão entrando todos os dias no jogo e às vezes querem saber qual que é a resposta. Tipo, ah, pô, ela falou, ah, se posiciona melhor aí, pô, pega um posicionamento bom. Mas o que é posicionamento em si? Galera, posicionamento é quando, por exemplo, assim, você vai pegar uma posição em relação ao jogo, em relação ao seu boneco. Então, por exemplo, aqui, ó, ó, esse posicionamento aqui, por exemplo, ó, eu estou posicionado na negativa. Então, quando o seu CPT, seu capitão, o pessoal que tá ali guiando vocês ali na partida, eu falava assim, tipo, ó, pega a posição ali da negativa do morro, pega a negativa do morro, posição de negativa do morro aqui, ó, isso aqui é uma negativa de morro, ó, porque você está na negativa do morro. Aqui, por exemplo, em cima, ó, é positiva do morro. Então, esse posicionamento é negativa, esse posicionamento é positiva do morro, beleza? Não, pega a posição ali atrás da pedra, tá aqui, ó, entendeu? Então, quando o pessoal fala posicionamento, eles estão basicamente querendo dizer pra você uma posição pra você ficar, né? Então, por exemplo, assim, pô, e fica na posição de suporte aí, por exemplo, o que o suporte faz? O suporte fica de longe, provavelmente fica de alta, fica de armas, e tem uma alta questão de bala, né? Ali, tipo, igual uma corde, por exemplo, ou igual uma rambão, por exemplo, tipo, tem alto poder de fogo, na verdade, esse é o nome, que tem alto poder de fogo, e aí, consequentemente, tipo assim, o pessoal fica mais no suporte, fica mais de longe, entendeu? Eles não ficam com tantas armas fortes de perto, mas eles ficam no suporte. Ah, fica na posição do suporte pra gente, Henrique. Então, quer dizer, é isso, entendeu? Você vai pegar uma posição onde você... Eita, deixa eu pegar um gelito aqui. Onde você vai conseguir ajudar eles de longe, entendeu? Então, posicionamento, basicamente, é isso. Na medida que vocês forem jogando, vocês vão começar a entender melhor sobre essas questões de posicionamento e tudo mais, mas, basicamente, pra você que ainda sabe o que é, é isso, beleza? Mas, basicamente, é isso, beleza?